Bem-vindos ao nosso apartamento de São Paulo. Estou muito feliz depois da reforma. Ficou ótimo. Por que a gente reforma esse apartamento mesmo? Na verdade, quando a gente se mudou aqui para São Paulo, a gente veio de última hora. E aí a gente achou um lugar que a gente gostou e estava precisando de vários ajustes. Só que a gente acabou entrando na correria e a gente falou, vamos deixar para um segundo momento, pensar em algo e aí surgiu a oportunidade que você acabou conversando com a Nathalie. Exatamente. É porque a gente morava em Brasília e a gente acabou vindo por conta do trabalho para São Paulo. A vida mudou muito nesse um ano na correria. Com certeza. Então, esse apartamento é o apartamento que a gente tem de apoio aqui em São Paulo. A ideia inicial era essa, inclusive. Só que a gente acabou se mudando e se tornou nossa casa. A gente quis deixar o mais aconchegante possível e o mais prático também. Bom, quando a gente pensou no apartamento de São Paulo, a gente queria que ele fosse todo integrado e otimizado. Exatamente. A gente queria, inclusive, pegar espaços que eram ambientes que estavam mal aproveitados porque estavam muito apertados, como era esse lavabo, que a pia era muito longa, então ficava uma passagem muito estreita. Então, o projeto otimizou, fez uma pia bem fininha e a gente ficou com uma sensação de muito mais amplitude dentro do banheiro. E foi um dos desafios que eu dei para a Natália, a nossa arquiteta, que foi justamente a gente fazer ambientes mimetizados e instagramáveis. Por exemplo, aqui é uma porta de banheiro, mas eu posso fazer um look aqui que eu ia amar. Tranquilo. É porque como tem o pé direito muito alto, na época a gente queria ganhar mais espaço e aí a gente viu alguns apartamentos aqui no prédio que tinham mezanino, só que teria que fazer uma estrutura muito grande, né? A gente até pensou em fazer um home em cima, só que depois a gente viu um projeto que iria ficar com o espaço que a gente imaginou e aí realmente o ambiente ficou muito mais aproveitado, né? Porque antes a gente tinha uma mesa redonda ali, parecia que a sala era muito menor. Então, com essa mesa oval, né, que elas sugeriram, realmente a gente conseguiu aproveitar esse espaço como um todo, receber mais pessoas ao redor da mesa e ficar esse espaço que ficou maravilhoso, né? Ficou excelente. E foi incrível, assim, foi uma das coisas que eu falei para a Natália. Eu queria que o ambiente fosse todo aproveitado em cada mínimo detalhe. E quando ela falou de uma mesa que teria oito lugares, eu falei, não, não dá nunca e tudo mais. A gente achou que ia ser uma mesa enorme, né, que não iria caber aqui, né? Exatamente. Aí aqui você consegue ver que tanto para um lado quanto para o outro é mimetizado. É o mesmo material, inclusive é o pessoal do Adelano, né, que fez esse ripado para a gente. E eles, enfim, fizeram essa estrutura que é muito legal e você vê a qualidade do material, né? É, como vocês conseguem ver, a sala a gente queria que ficasse bonita, né, claro, confortável, mas que ao mesmo tempo a gente conseguia assistir televisão, que a gente conseguisse, né, aproveitar. E os meninos aproveitam muito essa sala. Com certeza. É claro que quando eles estão aqui a gente tira algumas coisas porque senão eles tacam na parede, tá? Bom, essas duas poltronas, eu falo que foi eu que escolhi. Não, é verdade. É verdade. É verdade? Ah, não, é verdade. Isso é outras, né? Só que na verdade não, a gente escolheu juntos. A gente foi lá naquela... Não, é que lutei. Foi você? Não vem tomar. É que eu amo essa poltrona. Eu amo ela também. Eu amo essa poltrona. Mas o poltron é muito bonito. Gente, todos os móveis daqui de casa são artefatos. Artefatos, assim, eu não preciso nem de falar. Ela é a melhor, assim, em termos de imobiliários, design. Tanto o sofá que vocês vão ver, ele é todo meio que modular. Ele é modular. São todas partes independentes, né? Então você consegue montar ele da forma que você quiser. Exatamente. Fora o conforto, né? Que é um sofá maravilhoso. Maravilhoso, né? Então... E agora vamos mostrar a cozinha. Eu abri aqui pra vocês verem a cozinha também. Porque a cozinha, você não vê, tá vendo? Essa é a ideia da casa, de você não saber aonde você tá entrando, assim. Aí você abre, tá vendo? Ela é toda mimetizada. Eu acho lindo. E o pé direito. O diferencial é o pé direito. Quando a pessoa entra aqui, dá aquela sensação de casa. Com certeza. Mesmo a gente não estando em casa, a gente tem essa sensação. Exatamente. Foi o que a gente se apaixonou pelo apartamento, né? Quando a gente veio olhar pela primeira vez. Bom, aqui é a nossa cozinha. Eu sou apaixonada com essa cozinha porque ela consegue ter... Ela é clean. Ela tem um toque meio clássico. E eu não sou nada clássica. Você acha que eu sou clássica? Eu acho que você é um pouco, sim. Você é clássico. Não misturada, né? Eu sou clássico. Clássico. Eu acho. Classic. Você é classic. Entendi. Essa cozinha eu acho que é muito mais minha cara do que a sua. Eu gosto muito da cozinha. Na verdade, o que eu gostei muito daqui... Obviamente, eu me apaixonei com o projeto. Achei que ficou maravilhoso. Realmente clarinho, né? A gente sempre gosta de coisa tudo bem claro, né? Fica com a iluminação muito mais bonita. E aí, a gente conseguiu também... Na verdade, a própria Adelano fez esses armários. E eles conseguiram otimizar o projeto, né? Você vê que é tudo muito bem aproveitado. Inclusive, o armário aqui, né? Que parece um armário, mas na realidade... É uma geladeira. É uma bagunça! E o freezer, né? É isso aí. Então, a gente meio que conseguiu aproveitar. Não tô bagunçado daqui, não. Não, tô até arrumadinho. É porque não fui eu que arrumei. Porque se fosse eu, eu estaria bagunçado. Nem você, né? Não. Não fui. Isso, meu amor. Eu sou muito apaixonada por essa cozinha. Por tudo, assim. Gente, olha isso. O lixo é tampadinho. É tudo meio que integrado. Exato. Você vai as tomadas, olha. As tomadas são todas fechadinhas. Então, assim, eu amo isso. Ela é muito linda. Ela é gostosa de estar. E os meninos conseguem também. Eles almoçam aqui. Às vezes a gente almoça também. É muito prático, né? A gente, no final de semana, quer cozinhar. Quer fazer alguma comida. Então, a gente acabou passando muito tempo. E é muito bom, né? Ter uma cozinha prática dessa forma. Que consiga nos atender muito bem, né? Eu amo a cristaleira, gente. A parte favorita da cristaleira. Ainda estamos colocando tudo no seu lugar. Mas a cristaleira é muito charmosa. É o restaurante mais fofa. É meio cozinha americana. Você não acha, amor? Que tem um quê? Com certeza. Ainda mais a parte da cristaleira, né? Muito. Exatamente. Agora vamos para os quartos, né? Eu acho que isso vocês querem ter. Vamos lá, amor? Vamos lá. Eu amo porque a gente conseguiu otimizar mais os quartos, né, amor? Com certeza. Na verdade, eram quatro quartos no apartamento. Só que um quarto era pouco utilizado, porque ele era uma suíte, mas era muito mal aproveitado, assim, a distribuição. Então, a gente acabava nunca usando o banheiro. A Mari usava como uma penteadeira ali, praticamente, e nem os armários conseguiam utilizar direito. Então, a gente, na verdade, modificou o apartamento para três quartos e a suíte massa ficou bem, bem, bem legal. É, a Natália fez um bom trabalho. Com certeza. O projeto dela foi excelente. Agora vamos abrir aqui. Eu gosto desse corredor justamente porque eu consigo tirar foto assim, ó. Vem cá para vocês entenderem. Você tira uma foto e... Vem cá. Opa. Por exemplo, tá tirando uma foto aqui e você não vê nada. Você não sabe muito bem onde eu tô, sabe? Verdade. É, você fica bem na dúvida. É um corredor? É um quarto? É o quê? É um filme? Você queria justamente essa ideia, né? É, aí começa pelo quarto de hóspedes, que é aqui. Podemos. Vamos lá. Vamos. Gente, quarto de hóspedes ficou muito lindo. A cama é toda charada, tá lindo, tá incrível. Eu amo essa ideia de cama, que fica confortável. Eu não sou muito de usar coisas com cores na cama, mas, no máximo, é um branco, preto, no máximo. Sou muito básica. Sim. Mas você gostou, né, Mauro? Não, com certeza. Ficou super aconchegante esse quarto, né? E, na verdade, isso aqui era o quarto do Davi antes e a gente tinha feito esse espaço aqui como uma brinquedoteca para ele no quarto anterior. Só que agora, quando a gente mudou e colocou o quarto deles e deixou o quarto deles bem mais confortável, tanto para o Davi quanto para o Noah, aqui era um espaço que a gente precisava fazer alguma coisa. Então, a Natália sugeriu que a gente fizesse um escritório, né? Então, aqui é um escritório. Agora, vamos para o quarto dos meninos. É óbvio. Ficou muito legal, né? Eu adoro o quarto deles. O quarto deles ficou muito legal, né? Ficou bem mais espaçoso, né? É, quando a gente pensou num tema, eu só conseguia pensar nesse tema. Gente, eu amo mais disso aí. Eu amo. Vamos lá. E aqui, eu acho que era a mesma questão, né? O quarto, antes era um quarto de hóspedes, só que a cama ficava limitada também, porque ele é um quarto mais estreito, né? Apesar de que ele tem um espaço muito bom. Então, a gente, na verdade, a arquitetura fez esse projeto para atender justamente isso, colocar a cama dos meninos aqui. Você vê que são camas bem grandes, na verdade. E todos os armários, na verdade, quem fez aqui foi o pessoal do Ernesto, que fez esse armário. Foi. E o legal do Mickey é que você consegue ter o conceito ele desligado e ligado, porque essa luminária, ela é linda. É da Ponto Lute. A Ponto Lute, ela faz... Fez toda a iluminação do apartamento, né? Toda a iluminação é Ponto Lute. Exato. E eles conseguem fazer personalizado. Isso eu acho incrível. E aí, agora, a Suite Master, né? Que, na verdade, eram dois quartos. Então, a gente tinha a Suite Master e a gente tinha um outro quarto. E esse outro quarto era um quarto que você tinha um banheiro, tinha um quarto e você tinha uma parte da sacada que não era utilizada, porque era realmente a sacada. E a gente ampliou. Então, a gente ganhou esse espaço até a sacada e ali virou a penteadeira da Mari e o closet. E esse quarto acabou virando um closet exclusivo, né? Exatamente. Só dela. E agora vocês vão entender, assim, o conceito. Deixa o meu closet por último. Vamos primeiro pro Rude, banheiro e tudo. Vamos falar. Aí você entra, a primeira coisa que você repara desse lado direito é o do Rude. É, e o que ficou muito legal, realmente, esse aqui... Oi. A questão da otimização dos armários, né? Porque o armário... Antes a gente tinha um armário aqui nesse quarto e ele era colocado de uma forma que não dava pra você aproveitar tanto ele, né? Esse armário tem, inclusive, essa parte aqui, você acha que não tem nada? Mas, na verdade, continua até no armário. Tem mais espaço pra guardar sapatos. E aí, de repente, surge sapato do Rude. Tipo assim... Aparece. Se você abrir qualquer armário, vai brotar sapato do Rude, porque ele ama sapato. Olha aqui que legal o armário da Adelano. Você liga, abre e liga. Liga a luz, exatamente. É muito bonito. E ele tem, né? Você pode soltar a porta também que ele não bate. Ele não bate. Esse é maravilhoso. É, realmente, a Adelano fez um trabalho muito legal. Impecável. Eu amo que tem iluminação. Armário com iluminação é vida, gente. Você consegue ver tudo que tem dentro. Com certeza. Agora, o quarto. Gente, eu sou apaixonada por meu quarto. Justamente por ele ser mimetizado e você conseguir o nosso quarto. Com certeza. Passa bastante tempo aqui. É nosso. Ai, infeliz. E, realmente, aqui, o que acontece? A gente também queria ganhar mais espaço, né? Então, antes desse quarto, a gente tinha a sensação que ele era bem menor. E, ó, tem do Zerri pelo apartamento inteiro, assim. E é tudo meio que complementar. Tanto os quadros, quanto esse quadro da... A gente comprou lá na Sepadre também. Foi. Maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Sim. E eu amo nossas coventinhas de cabeceira. Eu acho lindas. Ai, eu sou apaixonada por ele. Foi tudo muito legal. Realmente, o projeto ficou fantástico, né? A cama charada também. Apesar de que demorou bastante, né? Para a gente concluir. Conseguir entrar. Foi. Valeu a pena. Valeu a pena. Com certeza. Agora, vamos para o banheiro. O banheiro. Gente, nosso banheiro é muito lindo. Eu sou apaixonada por ele. Todos os detalhes dele. Ele é um lugar que eu achei lindo. Eu sou apaixonada. É, tudo. O espelho. Ele é touch, olha. O espelho é muito lindo. Você liga assim. A gente já ficou super inteligente, né? Super inteligente, né? É, que a gente fez com a... Casa Mansur, né? Casa Mansur. Exato. A Casa Mansur, ela pensou nesse detalhe do espelho. Gente, isso é incrível. Isso fica muito mais fácil de você se maquiar quando eu faço minha skin care. É, é maravilhoso. E a gente tá apaixonada por detalhes. O que você acha de falar do banheiro, amor? Ela ficou, né? Assim, superou todas as expectativas, né? É. Quando eu vim no projeto, eu achei que ia ficar muito legal. Mas, realmente, quando eu vim pessoalmente, o impacto é outro, né? É. E os armários também são do Delano aqui? Também são do Delano. Todos os armários aqui também são do Delano, inclusive esse. E esse aqui também, né? Que era um espaço que a gente não usava antes. E todos os detalhes, os metais são da cor. O chuveiro, a banheira. A minha banheira é linda, porque ela tem um formato pra mim. É minha, né? Porque eu uso mais. Eu uso bastante, né? Eu uso sempre pra fazer. Mas você brinca com os meninos na banheira muito. Eu até uso bastante. É muito boa. É. Eu tomo banho com as meninas também. Vou fazer vídeo de lata do cabelo. Tá precisando muito vídeo de óculos agora, né? Nessa banheira, né? É. Gente, ó. Aí você vê no chuveiro, só Ox. Só Ox. Tem Ox. Aí quando acaba, ó. Tem um que tá no finalzinho, depois vocês vão... Peraí. Vou mostrar pra vocês, gente. Vem cá. Porque o Rude tem mania de lavar o corpo com meus shampoos. Com Ox não mais. Não mais de jeito nenhum. Olha como que funciona aqui, ó. É. Isso tudo daqui é meu. Olha que que é do Rude. Mas aí eu acabo usando isso tudo também, né? Isso daqui é do Rude. Só isso aqui. Mas eu uso tudo seu, né? Então eu aproveito tudo que é seu. Aproveita. Ó. Esse daqui que é o micelar, eu uso muito. O micelar é bom pra qualquer momento. Por exemplo, mesmo quando eu tô testando. Testei esse recentemente da Guerlain. Eu uso o primeiro micelar pra ele limpar melhor o cabelo. Porque é meio hidratante esse. Então ele consegue ficar mais limpinho. É isso, gente. Esse é o banheiro. O nosso banheiro... Eu amo esse banheiro também. Gente, eu amo tudo. Eu amei o projeto. Eu achei que otimizou a casa. Eu achei que ficou muito, muito legal. Agora vamos pra parte que vocês querem ver. Meu closet. Vem, amor. Vai lá. Pode ir. Olha que legal. Tem uma passagem pro outro lado. Esse é meu lado da cama, óbvio. E aí eu entro por aqui. E aí a gente vai encontrar ali. Olá. Aqui tem os meus sapatos. Desse lado. Porque aí eu consigo sentar aqui. E isso é muito legal. A Nath, ela conseguiu pensar nesses detalhes. Por exemplo, calçar o sapato. Aí tem um banquinho. Então... E o legal é que isso daqui era, na verdade, um banheiro, né? Exato. E aí virou um corredor e você conseguiu aproveitar todo esse espaço. Era um banheiro que a gente não usava. A gente não usava o banheiro de jeito nenhum, pra nada. Agora temos um espaço cheio de sapato, bolsa, aí... Tem tudo aqui, tá? Tudo meu. É bom que a gente não se esbarra mais no armário, né? Antes a gente ficava lutando pelo mesmo armário e agora cada um tem o seu. É verdade. Pronto. Eu roubo as coisas do Rudy. Eu uso muito as roupas dele, né, amor? Eu uso qualquer... Ele parece um casaco, né? Um casaco bonito. Eu falei, seu! É maravilhoso. Exato. E aqui é a minha penteadeira. Você vai falar, mas como aqui é uma penteadeira? Tem uma ilha aqui, essa ilha eu guardo, tipo, óculos, brinco, colar. O que eu precisar tem aqui nessa ilha. E aqui é onde eu faço tudo, Ju. Eu pego, sento aqui, aí eu faço a minha maquiagem. Mas aonde tá as suas maquiagens? Eu vou te mostrar. Ela fica mais ou menos escondidinha, mas eu gostei que elas ficam expostas pra cá. Porque eu sento aí, eu já sei tudo que eu preciso. Aí eu vou pegando. Aí eu já faço minha penteadeira aqui acontecer. E eu amo, gente. Eu amo ver maquiagem. Então, às vezes, me dá uma ideia. Eu olhando pra uma embalagem, me dá uma ideia. E eu sei tudo que eu tenho. Eu preciso saber tudo que eu tenho. Então fica mais fácil. Voltando pra sala, sabe o que eu mais gosto? É do pé direito. E eu gosto da continuidade que tem. Com certeza. E uma coisa bem legal também são esses tapetes, né Mari? Que eles deixaram a sala muito confortável e muito aconchegante, né? A textura desses tapetes da Santa Mônica são muito bons, né? E o legal da Santa Mônica foi justamente eles conseguirem fazer algo customizado também. Se você ver, o tapete, ele continua com a parede. Eu não sei explicar. Ele dá tipo uma continuidade. Tipo um infinito, assim. Que nem o nosso amor. É verdade. É infinito. Um beijo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal. Ah, esse é pro YouTube. É pro YouTube. Ah, eu achei que era pro Instagram. Ele crente. Ele encontrou no Instagram. É isso. Tá bom. Dá um beijo, amor. Vamos lá. Beijo. Até a próxima. E até a próxima. Esse apartamento foi muito legal fazer porque ela cria sempre um ambiente monocromático que aflorasse esse lado bem fino e sofisticado que a Mari tem. Eu lembro dela falando, Nath, eu vou sentir falta dos passarinhos cantando. E isso foi uma frase que me marcou muito e eu quis trazer essa beleza aqui. Tentando trazer essa lembrança todos os dias marcante na casa dela. Então, além de ser aconchegante, além de ter uma estética exuberante, a casa é totalmente Instagramável.